Eu só tenho tempo e ele me escapa Você também só tem o tempo, mas talvez não saiba Ninguém contou o meu segredo O que eu quero agora é girar o bambolê com a minha menina Examinar as cores das coisas Saber apenas se são primárias ou secundárias E dizer pra ela como gosto de algumas cores e menos de outras Mas também não sei porquê Estudar a mudança do dia pra noite Tentar saber por que o relógio não marca 50 horas e 80 minutos Correr atrás de uma pluma besta Pluma besta que descolou de alguma folha e não para, não para com o vento Pensar no céu Ver uma montanha Abobar-me, abismar-me Permitir que os meus olhos chorem de uma alegria tão boba e grande e invisível E quero uma casa De papel Madeira Ou isopor Olho para um copo d'água parado na escrivaninha E ele parece saber tanta coisa Eu quero beber a vida que se apresenta nesses instantes Esse é o meu tempo É disso que eu estou falando e disso eu sei E aí E aí E aí E aí